Fala galera! Começando mais um vídeo, o Joannes me mandou, né, JoannesSkins aí, esse Feral GLS aí, ó, bolsão aí das antigas, urbana aí, tá bem top, vamos aí, ver quais são as novidades dele aí. Chassi é um só, cabine também, motor um só, aqui tem, o diferencial tem dois, mas é a mesma coisa, então, esse aqui acho, está mais, um pouquinho a mais do que esse, não muda quase nada. Vamos ver as skins, né, tem Tapemirim, né, Era Cruz, eu creio que isso é do Rio de Janeiro, a maioria aqui, né, Transporte Machado, Iluminada, Primavera, Sei que essa é daqui do Rio, Santo Antônio, Paraíso Verde, não sei não, essa Treva é daqui do Rio, Regina é daqui do Rio, União do Rio, Rio de Janeiro, não conheço essa, mas é daqui da Flores, eu conheço, Breda também, Breda também, Antiga Breda, ainda tem ônibus ainda, empresa, Cidade do Aço, Mageli, né, essa é do Rio também, você conhece essa também, Limousine Carioca, é daqui, se o Fluminense não conheço, pode ser pintura de algum, Beira Mar também, já vi Jurema também Do Rio Coletivo Guapiaçu Essa eu não conheço Dava o que se vai ganhar Então já tinha escolhido essa Da Itapé Perim Sempre fui fã da Amarelinha E os destinos Só veio um, né galera Só veio um destino, foi esse aqui 2022 Não veio mais nenhum destino Aqui A janela você pode deixar Aberta, igual a Urbana Como não tem ar-condicionado Aberta ou fechada Então, opcionais aqui de fora Só isso, aqui é placa Se você quiser digitar alguma coisa aí Então, vou botar a opção de roda aí também Que é a critério de cada um, né Eu uso aqui do LS A roda do G8 Da CD3D Shop E essa é a do PCGAMES E essa é a do PCGAMES Tá perigo, vamos botar a roda preta aí Aí tem passageiro Pode botar a galerinha aí Aqui fora só, né Aqui dentro tem o GPS Direção é uma só Quem quiser que tiver aqueles packzinhos de acessório aí Bota, né Pode botar Eu tenho esses daqui de uma skin que eu comprei Isso aqui Padrão Pode retirar também Então, por enquanto só, né Só isso aí Então, já preparei um aqui Um motorzinho aí Show de bola Ele abre as portas também, galera Entrada e saída aí Espista Ré, saia de boa Ré, saia de boa E aí Ah, um barulho danado Se eu não sentava Quase ser que o motor tava se espedaçando Eu andei muito em um desse Era da Silvestre Mais que eu andava Ia pra casa da minha tia Nos finais de semana Se eu não sentava Você com o motor ia esplendido Ixi, o cara acelerava o carro e saía do lugar Era um sofrimento, hein Aí tá bonitão o busão aí Bem feiquinho Está com um cara que foi um velho Apotec, né Deu uma guaribada aí Tá com o cara do velho aí Essas coisas aí Bem feiquinho Bem feiquinho Põe lá Tudo bem Tchau 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 Ei, valeu Tamo junto Não consegue deixar o like aí Pra fortalecer o canal aí É Nóis